É isso aí, gente! Eles estão de volta! Chegaram os novos Goggles Megatrip! Não, olha esse algo que maneiro, gente! São 80 personagens irados em 20 cores diferentes. E ainda vem uma nave pra você montar e brincar. É isso aí! Cada pacotinho vem com 4 figurinhas e 2 Goggles grátis pra você começar, né? Tem Goggles metalizados, com glitter, tem o glow, que é esse que brilha no escuro, e tem também o multicolor, que olha que demais, gente! Você já pode reunir os seus amigos e se divertir com os mega jogos dos Goggles. Quer saber como se joga? Entra lá no site www.goggles.com.br Os pacotinhos de Goggles já estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Eu vou abrir o meu aqui, gente! Olha só que da hora! Quer ver? Vamos ver o que tem no seu! Tem muita coisa, Priscila! Nossa, que show, Priscila! Olha só, que legal, gente! Esse daqui é o Rape. Priscila! Parece que é o pessoal, ó, presente pra você. Olha que legal! Aí tem esse daqui também. Esse aqui. Esse daqui é o Anuíque. Olha só! Sensacional, hein, galera! Novos Goggles Mega Trip e é da Panini, viu? É isso mesmo! A coleção é mega! A diversão maior ainda, viu? E olha só o colante! Nossa, eles são muito fofinhos! E olha só o outro! Abertura